O ministro da saúde junto com o governador e vários deputados visitaram o hospital materno infantil. Luiz Henrique Mandetta falou o que o ministério pretende fazer para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. A gente deve vir em direção a uma carreira de estado para que a gente possa ter um vínculo permanente com atratividade para que esses médicos da atenção primária, das cidades de difícil provimento, eles possam lá permanecer dentro de uma dinâmica de perspectiva de estabilidade. O governador Ronaldo Caiado anunciou a construção de um novo hospital para desafogar o materno infantil. Ele está sendo projetado, é um espaço mínimo, nós vamos precisar ir em torno de mais ou menos uns 40 mil metros quadrados. Vamos fazer tudo para que ele seja 100% horizontal. Um hospital inicialmente não deve ultrapassar dentro daquela dinâmica do Ministério da Saúde, dá 250 leitos. Do materno infantil, a comitiva seguiu para o centro de atendimento ao diabético. O senador Jorge Cajuru, idealizador do centro, acompanhou o ministro. Pela manhã, a comitiva inaugurou novas vagas de internação no UGOL. Serão 43 novos leitos de enfermaria e 10 de UTI pediátrica. A compra dos equipamentos faz parte de uma medida emergencial para desafogar o atendimento no hospital materno infantil. O atendimento pediátrico no UGOL já começou e foi comemorado por quem acompanha de perto o sofrimento de mães e crianças que precisam da rede pública de saúde. Disponibilizando esses novos leitos aqui, eu acredito que 15 deles já estarão ocupados, porque a gente tem crianças nas cadeiras do hospital materno infantil. A organização social que administra o hospital contratou novos funcionários em caráter de urgência. É a qualidade, o respeito que nós temos para com as pessoas carentes, principalmente doentes graves, mães grávidas em estado de risco e recém-nascidos também, que exigem um tratamento diferenciado e qualificado. Durante a visita, o ministro da Saúde anunciou investimentos do governo federal na saúde do estado. Para que a gente possa ter uma questão emergencial de enfrentar, a gente abre hoje aqui da saúde, do Ministério da Saúde, mais aproximadamente 90 milhões para que a equipe do governo do estado possa enfrentar a questão crítica da emergência para que outros casos não ocorram. Goiânia vai receber um milhão e meio de reais, que deve reforçar a atenção à saúde da gestante, do bebê e de pessoas com deficiências. Um dos penúltimos compromissos do ministro foi aqui no Paço Municipal. A visita ao prefeito foi muito rápida. Daqui, ele seguiu direto para o hangar do governo. Lá, ele assinou um convênio com o estado e com os bombeiros de Goiás. Esse convênio visa o atendimento aeromédico, que busca economia para os cofres do estado.